Tu tem que entender, cara, que dentro desse mundo tem outros mundos. E dentro desses outros mundos tem outros mundos. Pra mim, o otário é aquele que fica num mundo só, sacou? Ué, irmão, quero falar com o Jean, mano. Isso é do nosso, Jean. O que tu veio fazer aqui, meu filho? Falar com o senhor. Tu veio falar o quê? Me atrapa a família, senhor. Quem atrapa a nossa família, né? Tu acha que eu gosto de te ver assim? Você não é teu filho, cara. Tô pensando em ir pra Bolívia estudar medicina. E o teu bebê? Ele vai ficar jogado lá com qualquer mãe. Eu vim aqui te pedir três coisas. A primeira e mais importante é que você se afaste do meu filho. Não vim pra colar, não vim pra fazer negócio, nem vim pra conversa. Vocês estão se matando, infício na tua cabeça, Zerjão. Aí, Ripo. Vamos ver se tu tá pronto. Tu fica nessa de lá pra cá, não sabe pra onde vai. Te liga, Rivelino. Faça esse noelda aí pra nós, hein. Desce o dedo, porra. Bora, Riva. Bora, Riva. Vão, porra. Mas quando foi que a gente se perdeu, hein? A gente cresceu tudo junto. Falta uma disso daqui, a gente é pequeno, mano. Isso daqui, a gente. Esqueciou tudo junto. A gente cresceu tudo junto.